Meu nome é Laila, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo do SEUB e vou falar sobre acessibilidade e os painéis estáteis nas estações de metrô do DF. Quando falamos da vida em comunidade, acessibilidade se torna um fator indispensável. Está diretamente ligada com a inclusão social e nada mais é do que tornar algo atingível e utilizável com autonomia pelas pessoas. A acessibilidade deve ser aplicada em espaços mobiliários, edificações, equipamentos urbanos, transportes, entre outros, visando a inclusão e a utilização de todas as pessoas, independente de sua condição. Auxiliando também na conquista da Agenda 2030, escrita pela ONU, que possui os objetivos de desenvolvimento sustentável, especificamente a de número 11, que trata sobre tornar as cidades mais inclusivas. O painel tátil é um mobiliário de apoio às pessoas com deficiência visual. Ele ajuda essas pessoas a se localizarem dentro de determinado espaço e mapeia este local, indicando cada ponto e o trajeto dentro dele. Então, ele é utilizável através do tato, por isso seus elementos precisam estar em relevo e o material de confecção não pode agredir ao tocar. E também precisa ser feito com cores contrastantes, porque auxilia pessoas com qualquer grau de dificuldade visual. Em conjunto com o painel tátil, também possui o piso tátil, que serve de apoio para essas pessoas com deficiência visual. O piso tátil guia a pessoa dentro do local, através da bengala de auxílio ou através mesmo do tato pelo pé. Essas duas imagens abaixo mostram a aplicação do piso tátil, que se dividem em dois tipos. Tem o tipo direcional, que é o que guia, e o tipo de alerta, que indica qualquer obstáculo no caminho ou até mesmo a mudança de direção do trajeto. Nessa mesma estação da 112 Sul, se localiza a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, para o painel tátil se tornar utilizável e acessível para as pessoas com deficiência, ele precisa ser guiado através do piso tátil. Então, o piso tátil precisa direcionar até o painel, para que a pessoa possa chegar até ele e se localizar ali dentro do espaço. Então, nessas duas imagens tem a primeira situação, que é o piso tátil levando até o painel, e a segunda situação, que o piso tátil não leva até o painel e torna ele inutilizável naquela estação. Então, o objetivo do trabalho é identificar a existência do painel e piso tátil nas estações em funcionamento do DF, além de verificar o estado de conservação e manutenção desses elementos. Então, foram feitas visitas técnicas nas 27 estações atualmente em funcionamento no DF, e verificada a existência de piso, painel tátil, além de outros elementos essenciais para a acessibilidade, como elevador, escada rolante, se o elevador possui legenda em braille nos botões e alertas sonoros. E, através dessas visitas, nós identificamos que 85% das estações não atendem aos requisitos de acessibilidade, porque, apesar de praticamente metade possuírem o painel e piso tátil, a maioria não possui essa conexão entre eles. Por outro lado, 80% possuem escada rolante em funcionamento, e 100% das estações possuem elevador exclusivo. Essa pesquisa incentiva a reflexão sobre inclusão social e empatia ao próximo, também pode servir de auxílio para possíveis adequações dos recursos de apoio a deficientes visuais nos diferentes locais de emprego desses equipamentos, além de retomar a forma correta de situar esses elementos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.